Boa noite, bom dia, boa tarde, depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Gente, eu vim fazer esse vídeo aqui baseado em alguns comentários aqui dos meus clientes, né? Dúvidas, né? E também algumas coisas que eu passo para os meus clientes aqui, algumas orientações. E eu gostaria de estar passando essas orientações no vídeo para vocês, né? Para que vocês não consigam também absorver essas coisas para que antes de vocês me procurarem, para que vocês estejam cientes de como é que funciona o meu trabalho, como é que funciona a questão toda de trabalho. A maior dúvida, gente, com relação aos trabalhos de união, atração, trabalho de separação, esse tipo de trabalho, né? Que é um forte dos trabalhos que eu faço também, que é a questão desses trabalhos com relação à vida afetiva, né? Então, eu queria conversar com vocês. Gente, eu acho que diversas vezes vocês já viram eu falar que o orixá não trabalha com hora marcada, não trabalha com carteira assinada, o orixá não é empregado, né? Então, a gente tem que deixar bem claro aqui para vocês que quando você chama um sacerdote, né? Um pai de santo, um babo-orixá, sério, né? Que tenha caráter, que seja honesto, ele não vai mentir para você falando tudo aquilo que você gosta de ouvir. Por quê? Para tirar teu dinheiro. Tem muita gente aí que faz isso. Tem muito pai de santo fazendo um teatrinho aí, se vestindo de entidade, jogando carta, jogando buz em live. E eu sou totalmente contra isso, tá? Porque eu acho que você consultar um oráculo, seja ele um oráculo africano de FAO, qualquer outro oráculo, eu acho que isso é uma coisa muito íntima da pessoa que está consultando e não se brinca com o oráculo assim, ah, eu vou fazer uma perguntinha para você, outra perguntinha para o fulano, outra para o ciclano, para o beltrano, enfim, eu acho que isso não se faz, né? Não tem porquê você ficar gravando o jogo de Búzios, ficar gravando, ou você com... Para mim, assim, gente, isso é uma coisa minha, tá? Minha. A questão do respeito com o sagrado é o seguinte, eu estou falando, assim, a minha concepção do que é respeitar o sagrado, gente. Eu acho que não tem porquê você brincar com o oráculo sagrado, brincar com o Búzio, até carta, gente, porque eu sou uma pessoa que eu, particularmente, eu não gosto das cartas, eu sei jogar, já aconteceu de eu jogar e dar certo aquilo que eu falei para a pessoa, mas eu não gosto nem de jogar as cartas e nem que joguem cartas para mim, e eu não aconselho também muitas as pessoas a estar consultando cartas, até porque as cartas são um oráculo bem mais fácil, porque você decora algumas coisas ali e você, qualquer um, sai atendendo. Não precisa de nenhum, digamos assim, não tem como você garantir nenhum preparo para aquela pessoa sair jogando carta. A pessoa simplesmente mente que está jogando carta. Se bem que Búzios, hoje em dia também, eu tenho visto cada um, cada vídeo, cada live aí, dos caras pegar Búzios e jogar com carta no meio, com um dadinho de... desses dados que você joga a sorte, dado, joguinho de azar, tudo para o meio, entendeu? Então, assim, gente, em primeiro lugar, se você quer fazer um trabalho e quer ter bom resultado, você tem que ter respeito pelo sagrado, você tem que respeitar o orixá, você tem que respeitar o pai de santo, você tem que respeitar o jogo de Búzios, né? Carta não resolve teus problemas. Carta, a carta, para quem joga a carta de verdade, simplesmente serve para te dar uma visão de futuro. Só que, na nossa cultura Yorubá, a gente sabe que o futuro não é uma coisa predestinada, o futuro não é, dentro da cultura Yorubá, uma coisa que já está escrita e vai acontecer conforme está escrito, isso para nós não existe. Para isso que você joga o Búzio, porque o Búzio é um oráculo de Ifá, né? Onde que, através de Exu, a gente consegue levar essas mensagens para os orixás e trazer essas mensagens de volta para o sacerdote e passar a mensagem para o consulente. Para que que se joga o Búzio? O Búzio justamente é um oráculo aonde que você consegue mudar o teu destino, mudar o teu futuro, né? Mudar, digamos assim, a linha que você está andando, de uma linha negativa para uma linha positiva. Então, se você joga cartas e você está carregado, está com o teu Odú negativo, com os teus caminhos negativos, com o teu destino negativado, nas cartas vai te dar uma visão de futuro, mediante a tua energia naquele momento que você está consultando a carta. O Búzio não. Os Búzios, você pode, muitas vezes, chegar na casa do sacerdote, você é uma pessoa que nunca tomou um banho de descarrego, você é uma pessoa que nunca cuidou da sua espiritualidade, você não tem teu anjo de guarda firmado, nunca deu de comer seu orixá, nunca deu de comer seu Exu nem sua pombagira, digamos que você chega na casa do Pai de Santo extremamente negativado. O Búzios, quando o sacerdote, de verdade, que tem mão para jogar, que tem permissão para jogar, ele vai jogar, vai ver qual é a tua condição espiritual naquele momento. A prioridade dos Búzios não é nem aquilo que você quer saber. A prioridade do orixá é falar para você aquilo que você precisa para melhorar a sua vida, para positivar os seus caminhos naquele momento. Essa é a prioridade. Então, a pessoa que consulta comigo não pensa assim, ah, eu vou jogar o Búzio lá para saber se o meu marido volta, se a minha ex-mulher volta, se meu namorado volta, enfim. Ou para saber se eu vou passar no vestibular. Quando você abre o oráculo, você tem uma reza que você faz para os Búzios, você faz uma reza, você pode fazer cantigas de orixá, porque ali o Búzios é um oráculo, ele é um portal onde você consegue se conectar através de Ifá e de Exu com o teu sagrado, com os teus ancestrais. Então, naquele momento, você está com um problema, mas a solução daquele problema que você tem, seja financeiro, seja afetivo, seja qual for, pode não ser o problema em si. Digamos assim, como que eu posso explicar isso para vocês? É como você tem uma árvore e você tem um fruto podre. Ou essa árvore está dando frutos podres, alguma coisa assim. Muitas vezes você pensa assim, ah, vou arrancar esse fruto, próximo que vai vir, vai vir são, bonito e saudável, e de repente vem outro podre. Você cortando aquele fruto, tirando aqueles frutos podres, você não está resolvendo o problema. Ou seja, se o teu problema lá, ah, eu estou com um problema financeiro, esse é o fruto. Não adianta a gente focar no problema financeiro. O Búzio vai trazer para você um diagnóstico do que está causando esse problema. No caso do fruto, muitas vezes pode ser que você faz, a pessoa vai lá, faz um diagnóstico, uma pessoa mais estudada, que tenha mais conhecimento sobre aquela planta, ela vai dizer para você que as raízes daquela árvore está fraca, coisa que você nem imaginava. E por causa que essa raiz está fraca, por causa do solo que está sem sais minerais, a árvore não tem força e quando dá o fruto, sai o fruto podre. Então, para isso, a gente vai precisar adubar aquela terra em volta da árvore, remexer aquela terra, colocar adubo, fertilizante, para que aquela terra se torne uma terra fértil, para que aquela árvore consiga sugar todos os nutrientes que ela precisa para soltar um fruto são bonito e saudável. É mais ou menos isso. Então, digamos assim, o búzio vai te dar um diagnóstico de como está a tua vida espiritual. Se você está positivado, se você está negativado. Quais são os orixás que podem te ajudar naquele momento a positivar os seus odus através daquela força vital que cada um desses orixás traz em si. Então, digamos que você está com vários problemas e muitas vezes não adianta a gente fazer um prato só para um orixá. Aquele orixá pode positivar um sentido que está causando os problemas da sua vida. Mas, de repente, a gente tem que fazer alguns outros pratos para outros orixás trabalharem em outros sentidos para que aquilo positive o seu odú, o seu caminho, a sua vida. E eu estou falando em pratos, mas pode ser que, de repente, no jogo saia lá que você precisa fazer um ebó. Pode ser que no jogo saia que você precise tomar um banho de descarrego. Qual o tipo de banho? O que vai no seu banho? Quais são os orixás que, naquele momento, vão conseguir resolver os seus problemas espirituais, positivando os seus caminhos, o seu odú, o seu destino. Naquele momento. Porque o teu destino você pode positivar ele hoje, daqui uma semana pode ser que você passe por alguma coisa que feche negativo os seus caminhos de novo. Como pode ser que você faça positivo a sua vida hoje e até o final da sua vida você consiga ter uma vida positiva e comece a prosperar a partir daquele momento. Ou seja, aí você resolve o seu problema financeiro e a partir daquele momento você consiga se reconciliar com a pessoa que você ama. Porque o que acontece, gente? Outra comparação que eu gosto de fazer é com relação ao fruto. A partir do momento que você procura o teu pai de santo, vai jogar um buze, você está decidido a cuidar do teu sagrado, que você está decidido a fazer os trabalhos para positivar a sua vida para que o seu problema, aquilo que está afindindo você que está te deixando angustiado, que está te deixando triste, que está te deixando depressivo, cesse para que você volte a ter paz dentro de si, para que você volte a ter calma, para que você volte a ter sossego, para que você volte a prosperar, para que você volte a amar aquela pessoa que você tanto ama e que essa pessoa volte para a sua vida. Muitas vezes não é um caminho fácil. Em momento algum, em nenhuma live minha, eu falei que é fácil. Não é. Existem pessoas, todo mundo me pergunta, vem fazer o trabalho comigo, eu pergunto se a pessoa assistiu os meus vídeos, elas dizem que sim, assisti todos os seus vídeos. Dali um pouco ela começa a me perguntar, pai, em quanto tempo o senhor acha que eu vou ter resultado? Pai, em quanto tempo o senhor acha que o trabalho tal que a gente fez vai ter resultado? Vamos falar um pouco sobre a questão de ter o resultado em quanto tempo. Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que eu não dou nenhum tipo de... eu não dou, como disse para vocês, assim, nenhum... eu não dou um tempo para nada. Eu não vou dizer assim para você, viu? Eu faço trabalho comigo, que em tanto tempo você vai ter alguma coisa, eu nunca falo isso. Eu não dou prazo para nada. Entende? Porque eu sei que o tempo do orixá não é o mesmo tempo que a gente quer que as coisas aconteçam. A gente faz tudo para que as coisas aconteçam da noite para o dia. problema financeiro, por exemplo. Você levou uma vida inteira sem estudo, muitas vezes sem se aperfeiçoar, o tempo vai passando, você vai precisando de mais cursos, de mais estudo, para que você tenha um bom trabalho, para que você tenha um bom emprego, para que você tenha um bom salário. E você deixou passar isso durante 10 anos. E daí você acha que eu vou fazer um trabalho para você, e em uma semana você vai estar muito bem empregado, ganhando um salário muito bom. Não vai acontecer. Agora, a partir do momento que você é uma pessoa que está atualizada dentro da sua área, você fez os seus cursos que precisavam, você cuidou da sua aparência, você cuidou do seu currículo, você cuidou dos seus conhecimentos, você cuidou da sua experiência, você passou por umas boas experiências, é capaz que você faça um trabalho hoje e o teu problema fosse somente espiritual. Se fosse uma negatividade espiritual, a gente faz o trabalho. Ou, de repente, um olho gordo, uma inveja que estava lá trancando os seus caminhos, a gente faz o trabalho, e chupa um bagira, orixá vai lá e abre os seus caminhos, e do nada, a gente põe o prato hoje para o Exu, no outro dia você consegue emprego, ou no mesmo dia que você coloca o prato, você já recebe uma proposta boa de emprego, ou uma proposta boa para melhorar a defunção dentro da sua empresa, ganhar mais, e ter um status melhor, ou ter um cargo melhor, enfim, uma melhoria significativa. Isso pode acontecer, acontece com algumas pessoas, mas isso não é regra para todo mundo. Não é porque eu fiz um trabalho aqui para fulana, e o resultado dela foi em meia hora, que você vai fazer, e vai ser igual. Não vai. Uma pessoa é diferente da outra, uma pessoa tem uma deficiência a mais do que a outra, uma pessoa tem uma dificuldade a mais do que a outra. Algumas pessoas têm mais fé, mais respeito, e mais merecimento do que as outras. O que é você ter merecimento, gente? É você respeitar o santo, você respeitar o pai de santo, é você fazer tudo o que você faz para o orixá com amor. Fazer com amor, com fé, com confiança, de que aquele orixá vai ouvir você, e que ele vai entender que você precisa da ajuda dele, e ele vai te ajudar. Porque tem muita gente que não entende que você precisa ter merecimento, e a partir do momento que você está ansioso, porque veja bem o que eu vou falar agora, orixá é uma energia muito milindrosa, muito milindrosa, tanto orixá quanto o eixo, a tua ansiedade é uma energia negativa. O orixá não se aproxima de energia negativa, porque não entra em sintonia com a energia positiva do orixá. O orixá quando se aproxima de você, quando você permite que o orixá se aproxime de você, ele vai positivar os seus caminhos. Para isso, você tem que estar bem, você tem que estar em paz, você tem que tomar seus banhos de descarrego, estar com o corpo limpo. O orixá não se aproxima de corpo sujo. Sujo espiritualmente, de energias negativas. Enfim, é isso que eu estou falando para vocês. O orixá não se aproxima de energia negativa. Por isso que quando alguém se inicia no candomblé, quando alguém se inicia na umbanda, quando alguém se inicia em qualquer religião afro que seja, a pessoa precisa tomar banho de descarrego, comer comidas que vão purificar o corpo e o espírito dessa pessoa. Durante um certo tempo, recolhido dentro do terreiro, sem contato com o mundo externo, comendo comidas específicas, tomando banhos específicos para purificar o corpo, para emanar, durante a saída de santo, a presença do orixá, que vai irradiar o corpo daquela pessoa. Porque o orixá não incorpora, não é igual a entidade. Mas a própria entidade de umbanda, você sabe que quando você vai para o terreiro, que de repente você precisa trabalhar com o teu caboclo, com o teu preto velho. Quais são as regras? Banho de descarrego, roupa branca, pureza de pensamento, pano de cabeça, para evitar influências negativas, que possam perturbar a tua cabeça durante o trabalho. Você tem que estar em oração durante o trabalho de giro, com o caboclo porto velho, seja lá qual a entidade for. Você tem que estar concentrado, você não se desconcentra da corrente mediúnica. Você tem que estar preparado para isso, tem que ser feito o seu anjo de guarda bem firmado, bem assentado. Você tem que ter os seus banhos de cabeça bem feitos, você tem que tomar os banhos de descarrego bem feitos, você tem que ter seus cruzamentos, para que você consiga realmente pegar a energia dos pontos de força da natureza, para que você consiga ter uma boa incorporação com uma entidade realmente pura, que venha trabalhar com você para ajudar alguém. Porque para você ajudar alguém, você tem que primeiro estar bem consigo mesmo, para depois você poder dar ajuda para alguém. Porque se você está negativo, se você não está bem, se você está depressivo, como é que você vai orientar alguém que está com um problema na vida dela? Vai pegar mais carrego e vai ficar pior do que você já estava. Entendeu, gente? Então, isso que eu quero que vocês entendam, porque não adianta muitas vezes você exigir, ah, eu fiz o trabalho já faz uma semana, eu fiz o trabalho já fez um mês, já fez não sei quanto tempo, do orixá, né? Eu sou pai de santo suficiente para chegar aqui, em rede mundial, que é o YouTube, e falar para você que isso não existe. Não tem, isso não existe. nenhum pai de santo tem poder de fazer nada, manipular nada, e dizer assim que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, porque o pai de santo, ele é uma pessoa que se iniciou, se preparou para cultuar o orixá, e não para mandar no orixá, nem mandar no Exu. Em orixá não se manda, em Exu não se manda, eles não são nossos empregados, eles não são nossos servos, muito pelo contrário, somos nós sacerdotes que servimos ao sagrado. Entende? Então, a gente, para ter um axé, aonde que a gente sabe fazer, a gente tem que aprender a fazer isso, aprender a fazer um feitiço, aprender a fazer um prato, porque o cara que é bom, bom cozinheiro, ele é um bom feiticeiro, se ele tem uma boa mão para a cozinha, ele tem uma boa mão para feitiço, não tenha dúvida disso, porque a comida que a gente come, ela é praticamente um feitiço, aonde que você mistura ingredientes, você faz um trabalho, que vai agradar o paladar de alguém. Muitas vezes aquela pessoa vai agradar tanto, que ela vai estar sempre voltando e querendo mais. Então, para você fazer uma magia, para você fazer um trabalho de amarração, um trabalho de união, é a mesma coisa. Se você fizer um prato bem feito, que agrade o orixá, que tenha os fundamentos do orixá, porque não adianta você querer dar qualquer coisa para o santo, porque santo não come qualquer coisa. Eu tenho visto aí na internet, umas pessoas aí que se fingem de pai de santo, que se fantasiam de pai de santo, porque não são pai de santo. Você vê primeiro pela vestimenta, pelo pano que ele põe na cabeça, você vê pelas guias que a pessoa, porque assim, a pessoa que é leiga, você que está me assistindo pela primeira vez, que não vai em terreiro, você não entende. Eu estou com essa roupa aqui, você vai falar assim, nossa, mas a roupa dele é uma roupa de pai de santo. Não, isso aqui não é uma roupa de pai de santo. O que eu estou aqui agora, são minhas guias, que eu carrego há anos, que são dos meus guias, dos meus orixás, e o pano de cabeça que eu coloquei. Mas a forma que eu coloquei esse pano de cabeça, já indica, até mesmo o tempo de santo que eu tenho, o que eu posso, o que eu não posso fazer. O tipo de guia que eu uso, para quem entende mesmo, sabe cada uma para que serve. Essa bata aqui é uma bata indiana. Eu coloquei ela, porque ela realmente é uma coisa que remete à fé também. porque eu tenho muita fé no povo do Oriente, muita fé no povo indiano, mas a vestimenta de um babalorixá não é isso daqui. Aí você pega aí uns caras vestidos com qualquer roupa, jogando búzio, você pega, porque assim, essa roupa ainda tem uma certa liturgia, né gente? Vocês sabem que o povo indiano, você tem os ciganos, você tem todo o povo do Oriente, eu gosto de usar essas batas por ser fresquinha, por ser gostosa de usar. Mas se eu for usar uma roupa dentro de um ritual de canomblé, é totalmente diferente. Se eu for usar uma roupa na Umbanda, digamos lá, trabalho de chuva, vou usar uma roupa, trabalho de preto velho, vou usar outro tipo de roupa, outras paramentas. Então tem tudo isso. Então as pessoas que são do axé, que entendem do fundamento, elas conseguem reconhecer um bom pai de santo, pelo menos se ele tem axé, se ele tem raiz, só na roupa, só no jeito que o cara se veste. O cara nem precisa estar paramentado de babalorixá para você ver que ele tem fundamento em poucas coisas que ele usa. Entende? Isso é uma coisa muito comum quem é do axé deve estar entendendo o que eu estou dizendo. Inclusive, eu queria dizer para vocês o seguinte, que tem muita gente aí fantasiando o que é isso, o que é aquilo, mexendo com o que não deve, falando o que nem sabe o que está falando. Tem muita gente que está se vestindo de pai de santo para ganhar dinheiro porque de repente está passando fome, e daí eu já ouvi falar muito, acho que todos vocês já ouviram falar dessas pessoas que nem são pai de santo, estão cobrando para fazer trabalho, estão cobrando para fazer as coisas. Aí, como eu falei para vocês agora há pouco, eu vejo cada ser incompreensível fazendo uns pratos que não tem nada a ver, mete lá um padê e enche de charuto por cima do padê? Eu vou perguntar uma coisa para você. Se você vier na minha casa e você é uma pessoa fumante, você fuma cigarro, ou você fuma charuto, e você vem aqui em casa, aí eu vou lá, faço um prato de feijoada e coloco sete charutos em volta do prato para te agradar, você vai gostar? Assim, em cima do prato, assim? Você vai gostar de comer a comida com charuto? Uma feijoada com charuto mergulhado ali em cima? Eu acho que o santo também não. Eu acho que quando você vai dar um charuto, tem formas específicas de você colocar um charuto. Há formas específicas de você colocar uma bebida. Entendeu? Você não vai jogar a bebida por cima da feijoada e comer. Você não vai jogar uma cachaça por cima de uma feijoada e comer com charuto dentro. Eu só estou dando, assim, um exemplo para vocês das coisas que eu tenho visto. Os caras vão fazer lá prato de pipoca e, sei lá, cara, colocar coisas assim, quiabo em cima da pipoca. A pipoca deu baluayê, o molu, né? E o quiabo é de xangô. E esses orixás não comem juntos. Não tem lógica você dar quiabo ou colocar quiabo em cima da pipoca. E coisas assim. Outros pratos aí que eu tenho visto, com um monte de pedaços de carne por cima, umas carnes que não têm nada a ver. Para que aquilo? Para fazer sensacionalismo? Dizer assim, ah, a entidade aqui come carne crua. Gente, pelo amor de Deus, tome muito cuidado com isso tudo. Acabou com o vestido de Zé Pilintra por aí. Eu tenho visto aí um safado sem vergonha aí, que eu acho que quem me acompanha já sabe o que eu estou falando. que uns tempos atrás aí estava tentando caçar cliente, tentando mandar convite para os meus clientes e tal. Enfim. E esse cara enganou muita gente. Teve muito relato aqui no meu canal. Muitos vídeos que eu fiz denunciando ele saíram do meu canal porque ele denunciou para o YouTube lá e pediu direitos autorais de algumas coisas lá. E o YouTube ainda apoiou mesmo eu denunciando uma pessoa que está enganando as pessoas. Esses dias atrás eu vi o bicho bonito lá jogando búzio com um monte de dadinho com carta para o meio vestido de Zé Pilintra. Desde quando que seu Zé Pilintra joga carta? Desde quando que seu Zé Pilintra joga búzio? Começa por aí. Então a marmotagem se estende. Tem muito pai de santo aí que tem formação mas não tem caráter. Está roubando as pessoas está se aproveitando dos filhos de santo está escravizando as pessoas dentro da sua casa arrancando o dinheiro que as pessoas não têm mentindo para as pessoas que elas estão passando por isso ou por aquilo porque o orixá está cobrando. O orixá não cobra nada. O orixá cobra de você responsabilidade. entendeu? Responsabilidade. Mas não vai te destruir não vai fazer nada. Muitas vezes se você vira as costas para o orixá ele se afasta de você e as coisas erradas ruins vão pegar em você vai acontecer as coisas que você não quer você vai perder as coisas que você não deveria ter perdido vai perder o namorado vai perder carro vai perder tudo. mas não é o orixá que está fazendo isso o orixá está quieto no canto dele. É você que não tem proteção espiritual mais e tudo que há de ruim você absorve e tudo que há de ruim que você absorve tira as coisas boas que tem na sua vida. É como se algo entrasse e fosse afastando as coisas ruins e quando você é positiva entra energia positiva e afasta as coisas ruins entra energia negativa afasta as coisas boas e assim é assim que funciona O Nissaure aum 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 É um...